Você já decidiu trocar de carro? Entre as opções está a nova Tracker 1.0 Turbo. Agora, vai financiar? Qual o valor de financiamento, qual o valor de entrada necessário para você ter uma boa taxa, sendo que você quer dar o menor valor de entrada possível? Acompanhe aí! Meu amigo, eu me chamo Rafael Abreu, esse é o canal Segredo dos Carros, onde não somente mostro carros, como outros canais, mas eu dou dicas para você comprar bem o seu carro, pagando menos, menor valor de seguro, financiamento com uma taxa melhor, valor de acessórios, como trocar o seu carro usado, enfim, tudo para você fazer uma ótima compra do seu carro novo. Quatro pontos que eu vou mostrar nesse vídeo. Acabamento desse carro, é bom ou é ruim? Tecnologia, entenda como isso vai te ajudar no seu dia a dia. Terceiro ponto, foi revelado o preço do carro. E quarto ponto, qual a entrada mínima para você ter uma ótima taxa de juros? Olá meus amigos do canal Segredo dos Carros, vamos apresentando essa máquina, a nova Tracker 1.0 Turbo, tá? Versão LTZ, a partir desse ano de 2020, a versão Premier é 1.2, a LTZ somente 1.0 Turbo, tá? Potência, 116 cavalos de potência, com torque de 16.8 kg de torque. O ângulo de entrada desse carro, que é aqui, ó, o espaço entre o chão e a frente, para não ficar batendo em lugar nenhum. O ângulo de entrada desse carro é de 17 graus, não é um carro muito alto não. Já o ângulo de saída, vamos já dar uma olhada aqui, é 28 graus, tem um bom ângulo de saída, que é essa altura aqui do chão até o para-choque, ok? Muito bonito o carro, tem um design bem bacana. Gostei, gostei. Vamos lá, na frente aqui você vai ter um farol bem bonito, rebuscado, tem LED no farol. Aqui você tem aquele LED diurno, né? Não tem sensor de estacionamento na frente. A roda de liga leve, a roda de liga leve é aro 17. Na lateral você pode notar que ela tem abertura com chave presencial, tá? Pegou na maçaneta, abre a porta. Aqui o rack de teto cromado. Vou ser breve, vocês sabem, vocês me conhecem, que meus vídeos são rápidos. A lanterna bem bonita também. Sensor de estacionamento e câmera de ré, tá? Porta-malas, vamos logo abrir o porta-malas dessa máquina. Vamos abrir o porta-malas dela. Eu achei um pouco escondido, viu? É aqui, ao lado da câmera, a abertura do porta-malas. Muito difícil de alguém encontrar. Mas, abre na chave canivete também. Aqui você tem um bom porta-malas, tem luz aqui atrás, 393 litros. E o curioso é que o estepe é aro 16. Achei um tanto pequeno, mas é uma tendência desses carros novos, né? O estepe ser menor, que é um estepe só para rodar 80 km a 80 km por hora. Já que abriu o carro, já tem um aviso do OnStar. OnStar é uma tecnologia que tem outros carros também, mas a Chevrolet traz, que é bem bacana. Você faz essa ligação. Já vou mostrar logo, ó. Tem esses botões aqui em cima. Aonde você chama uma central, ok? Você liga para a central, como se fosse um telemarketing, né? Um teleatendimento. Onde vai te ajudar a achar endereços. Você pode comunicar qualquer informação para a montadora, agendar, revisão, enfim. É muito legal. É um pacote pago, tá? Fica atento com isso. Olha, o acabamento. Vamos lá. Acabamento das portas. Achei um tanto plástico, tá bom? Eu estou aqui para ser sincero. A maçaneta é cromada, mas é pintada, tá? O painel também tem essas texturas, mas tudo em plástico rígido. Tudo em plástico rígido. Faltou um pouco mais de mesclar materiais mais nobres, né? O volante é de couro. O volante é de couro, ok? Também tem os desenhos aqui, os controles no volante, que é cromado. Legal. Os bancos são misto, né? Couro que não é couro. Ecológico com tecido. Nessa versão LTZ. Amigos, esse carro tem um botão para ligar de start-stop, tá? Normalmente todo carro que tem a chave presencial, como eu mostrei na porta para abrir, ele tem essa função de start-stop para ligar o carro. É uma facilidade para ligar. Aqui você tem um painel digital, ok? Piloto controle, né? Piloto automático. Os controles de som no volante. Regulagem de altura. O farol, você tem regulagem de altura do farol também, tá? Esse carro tem sensor crepuscular. O que é o sensor crepuscular? Ali na frente, é aquilo ali. Fica de noite aí, ele liga o farol sozinho, tá? Fica de dia, ele desliga o farol sozinho. Esse carro também tem sensor de chuva, ok? Aí ele identifica por aqui, tá? De chuva, sensor de chuva. Vamos ver o que mais. Aqui nos retrovisores, se tiver passando algum carro aqui na lateral, ele vai mostrar ali, tá bom? Tem um símbolo de um carro, vamos ver se dá para ver de pertinho. É bem aqui, vai apitar um sinal, que é o aviso de ponto cego. Tá vindo uma moto, algum carro aqui na lateral, ele tem aviso de ponto cego. Essa é a multimídia dele, tá bom? A multimídia, ela é boa, bem bonita, né? Faz um design no panel aqui, bem legal. Hoje em dia, as multimídias são nessa altura que facilitam a visão da frente do carro, sem você perder a atenção da pista, você vê o multimídia sem perder a atenção. Tem aqui o OnStar, conecta com o Apple, conecta com o Android. Aliás, eu estou carregando meu celular, ele já mostra aqui, que eu estou gravando. Áudio, telefone, Wi-Fi, é bem completo, viu galera? Esse carro tem seis airbags, viu? Dois frontais, tem os laterais, tá? Na lateral do banco. Fica bem por aqui assim, na lateral. E vai abrir também o cortina. Vou dar uma pausa pra te falar já do preço desse carro. A nova Tracker 1.0 Turbo LTZ 2020-2021. Amigo, estamos em novembro de 2020. Essa nova Tracker tá saindo aí já na pintura metálica, 108.190 reais. O valor pra você ter uma boa taxa de juros, que é uma taxa de 0,89%, taxa nominal, são 20% de entrada. Os cálculos eu vou mostrar pra você já já em 24 vezes, 36, 48 e 60. Fica aí. Esse aqui é o acabamento das portas de trás, tá? É a mesma coisa da frente. Bastante plástico, inclusive, né? Aqui atrás não tem a bolsinha de porta-objetos atrás do banco do motorista. somente do passageiro. Tem duas saídas USB ali. Legal, legal. O espaço é bacana, viu? O espaço é bom. Três encostos de cabeça traseiro. Cinto de três pontas. O couro é misto, né? Esse couro é aquele curvinho, couro ecológico, na verdade, né? E aí com tecido também. Tem um espaço legal, viu? O espaço interno desse carro é bem distribuído. Aqui a gente vai ter um ângulo legal, bacana, pra ver o design dele. É um carro que, pô, de design eu gostei bastante, viu? O ar-condicionado dele não é digital, tá? Ali tem a saída ali embaixo USB. Uma tomadinha de 12 volts, tá bom? O controle de tração e de estabilidade. Também o auxiliar ali de estacionamento. Trava as portas. Bom, aqui, esse ar aqui é desse carro. Esse carro tem o start-stop, starting-go, enfim. Cada marca chama de um nome. Você parou no sinaleiro, ele desliga sozinho o carro pra poder economizar combustível. Depois pisou no acelerador na hora de sair. E aí ele liga automaticamente. Serve pra economizar combustível. Como muitas pessoas não gostam, tem um botão pra desligar. Esse câmbio é um automático de 6 velocidades. Aqui você tem... O freio de mão é manual. Aqui o porta-objetos. A gente dá uma olhada na profundidade. No descanso de braço. E é isso aí. Amigo, você que acompanha meus vídeos sabe. Eu gosto de fazer vídeos rápidos, tá? Vídeos em que você pega o que precisa e aprende a comprar. Que esse é o nosso objetivo. Então, eu já falei de alguns itens de tecnologia, mas tem outros. Esse carro é bom de tecnologia. Tem bastante coisa legal. Vou colocar aqui ao lado pra facilitar pra você. E vamos, vamos direto pra o que a gente quer saber. O valor das prestações. Vou colocar aqui no cantinho da tela, tá bom? Os valores aí das prestações. Então, recapitulando. O carro é 108.190 reais. Já somado à pintura metálica. Essa pintura metálica custa 1.600 reais, tá bom? Taxa de 0,89 nominal. Afinal, sabemos que a taxa efetiva no contrato é um pouco mais. Acompanhe os meus vídeos no canal que você vai ver a diferença de taxa nominal pra taxa efetiva. Mas enfim, a taxa que fazem propaganda, 0,89, é uma boa taxa. Olha as prestações aqui, ó. 24 vezes de 2.439. 36 vezes de 3.088. 48 prestações de 2.450 reais. E 60 vezes de 1.990 reais. A carência são 30 dias pra começar a pagar a primeira parcela. Gostou do vídeo, meu amigo? Dá um like, tá bom? Se inscreva no canal. Compartilha, dá trabalho pra fazer. Dá essa força aí. Se você tá assistindo só um pedacinho desse vídeo, tá? Só um pedaço pequeno, assista ao vídeo completo. Tá lá no canal Segredo dos Carros do YouTube. O link tá aqui na descrição e na bio também do Instagram. E aí E aí Obrigado.